122,30 bilhões de spams de e-mails são enviados diariamente. No meio desse lixo eletrônico encontram-se mensagens vazias que servem para checar se uma conta está ativa antes de uma tentativa de roubo de informações pessoais, como contas bancárias ou credenciais de acesso a uma empresa. O que fazer para evitar esse tipo de golpe? a. Ajuste as configurações de sua caixa de entrada para bloquear automaticamente as mensagens sem conteúdo. b. Depois de abrir um e-mail vazio, não o responda ou interaja com ele de forma alguma. c. Verifique as informações do remetente e o marque como spam. d. Contate a suposta fonte da mensagem diretamente por meio de um site. e. Nunca clique em links de e-mail de remetentes desconhecidos. Como funciona o golpe do e-mail vazio? a. O remetente se passa por uma fonte confiável e envia mensagens em massa sem nenhum conteúdo. b. Por não terem links ou malvares, as mensagens passam pelos filtros de spam. c. Se o e-mail for entregue, os golpistas saberão que a conta está ativa e poderão enviar novas mensagens. d. Provavelmente as mensagens seguintes terão links phishing solicitando informações bancárias ou credenciais de acesso à rede da empresa. c. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. e-mail phishing representam uma ameaça constante, principalmente em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas. c. É importante ter conhecimento sobre essas ameaças e saber como evitar esses golpes. Empresas confiáveis não têm problema nenhum em confirmar a legitimidade de uma mensagem. c. A. O chil. Apoio 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 A